Bom, vamos ver aqui como é que a gente grava o formato do CD aqui. Eu vou inserir um novo slide aqui. Vamos inserir alguns slides, tá? Então, primeira coisa, vamos vir aqui e inserir um... Vamos colocar aqui um título. Aqui nós vamos inserir um vídeo, né? Então, é inserir um filme aqui, né? Filme do arquivo. Vamos no desktop aqui, vamos nessa pastinha, deixei um vídeo separado aqui, dá o OK. Então, eu vou pedir pra ele inserir automaticamente. Eu vou diminuir o vídeo aqui, tá? Aí eu vou querer inserir um outro vídeo, né? Inserir um vídeo. Aí vamos aqui num outro local. E vamos inserir um vídeo qualquer aqui. Vamos inserir automaticamente. Vamos inserir um outro vídeo aqui. OK? Agora nós vamos inserir um outro vídeo. Um outro local. OK. Ó. Vamos ver esse aqui. Então, o que acontece? Nós temos três vídeos, correto? E se a gente pedir pra fazer uma apresentação de slides, vamos fazer aqui, todos os vídeos vão rodar. Tá vendo? Tá vendo? Dois novos artigos. Dois novos artigos. Tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui. OK? Então, todos os vídeos rodaram. Aqui acabou a apresentação. E todo mundo sabe que se eu gravar essa aula aqui e levar pra outro computador, os vídeos não vão rodar. Certo? Então, vamos gravar a aula aqui. Salvar como. Vamos gravar a nossa pasta temp aqui. E vamos salvar. Certo? Então, se eu vir aqui na pasta temp, tá aqui a nossa apresentação. E você sabe que se eu copiar essa pasta aqui pra outro lugar, o vídeo não vai rodar. A não ser que todos os vídeos estejam na mesma pasta. Mas mesmo os vídeos estando na mesma pasta, ele pode não localizar o vídeo por um erro de link aqui. Então, qual é o macete pra resolver isso, tá? Primeiro você vai vir aqui no ícone e em vez de salvar como apresentação de PowerPoint, você vem em publicar pacote para ceder. Então, aqui ó, ele vai copiar a apresentação, os links das mídias, tá? E uma pasta que pode ser rodada de um CD. Inclusive, o computador, desde que seja o Windows, não precisa nem ter o Office, que aqui já vai um apresentador de Office junto. Então, esse é o sistema mais seguro de se fazer isso. Então, você clica nessa opção. Aí ele vai aparecer esse monte de coisa que isso só dá ok. Aqui também já tá tudo configurado certinho. E daí aqui nós vamos chamar de... Ó, CD apresentação, tá? É o nome. Você pode copiar ele pra um CD ou pra uma pasta. Normalmente, quando eu vou pra algum local que eu tenho só no meu pendrive, eu copio num CD e na pasta. Que daí, qual é a vantagem? Um CD, normalmente o vírus não apaga. Você vai pra um lugar onde você não conhece o computador, copia numa pasta, coloca o teu pendrive, o vírus apaga e acabou. Você não tem mais nada. Então, eu levo num CD e num pendrive. Isso quando eu não tô com o meu computador. Então, vamos aqui copiar pra uma pasta. Aqui vamos colocar o local. Vamos colocar aqui no mesmo local, no temp, né? Selecionar. Dá um ok. E aqui é muito importante. Deseja incluir os arquivos vinculados no pacote? Sim. Tá? Se você colocar não, ele não vai puxar os vídeos. Então, todos os arquivos vinculados no pacote? Sim. Agora ele já tá gravando. Ih, já gravou. Fechar. Tá? Vamos fechar aqui. Vamos entrar aqui na nossa pastinha. Tá aqui CD, apresentação, a pasta. Tá aqui a tua aula, tá? Estão todos os vídeos aqui. E esses são todos os vínculos que ele precisa ter. E esse aqui é um apresentador. Caso você não tenha o PowerPoint, é onde você vai apresentar, né? Basta você colocar o CD Open Drive, clicar aqui em cima. Ele vai abrir isso aqui, ó. Aí você já vai com uma apresentação, ele já abre direto na tua aula. Clica aqui e ele já vai estar apresentando. E os vídeos rodando, obviamente. Série. Bem tranquilo de trabalhar. Esse é um super macete, tá, pessoal? Vale muito a pena usar. Pra quem é usuário de PowerPoint, assim, sempre que for trabalhar fora com vídeos e tal, gravem no formato CD. Vai evitar muita dor de cabeça.